O programa Asfalto por todo o Pará chega a 2 mil quilômetros em ruas dos 144 municípios do estado, pavimentando, tirando o povo da lama, da poeira, e hoje aqui no bairro do Tapanã, em Belém, podendo fazer com que a comunidade do Benedito Monteiro, do Canarinho, do Tocantins, possam estar sendo contemplados. E, claro, é uma oportunidade também de poder olhar outras ruas que precisam ser feitas, olhando, conversando, ouvindo. E aqui nós estamos entregando ruas e já autorizando que novas obras possam acontecer para que nós possamos atender o maior número de pessoas e garantir o direito de ir e vir e a qualidade de vida da população.